Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da We Believe, em que você aprende a ter mais lucro na sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Estamos aqui com um convidado especial. Nosso convidado, Paula de Tarso, contador, CEO, sócio proprietário da Readapt Contabilidade Consultiva. É isso aí. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Gratidão pelo convite. É uma alegria te receber. Isso aí. Primeira coisa é, fala um pouco do seu negócio, só para quem está escutando a gente entender o contexto, né? Você é uma empresa de quê? Fica onde? Atende que tipo de cliente? Maravilha, maravilha. Bom, a Readapt Contabilidade, ela é uma empresa contábil, e ela está hoje situada, tem a sede física dela, na cidade de Birigui, interior do estado de São Paulo. E fica perto de Aracatuba, né? E fica para isso, 10 quilômetros de Aracatuba. Birigui é conhecida como a capital nacional do calçado infantil. Então, assim, é uma cidade que tem, por característica, já de ter muitas empresas, muitas indústrias, enfim. Então, assim, ali a gente lida com muitas indústrias também ali, né? Na Readapt, né? E a Readapt, o que acontece? Ela já vai completar esse ano 30 anos de mercado, né? E ela tem toda uma história, né? Uma história porque ela foi fundada pelo meu pai, em 93, né? E ela nasceu com o nome de escritório São Manuel. São Manuel. E por quê, né? Manuel era o nome do meu avô, do pai dele, né? Então, foi uma homenagem que ele acabou fazendo. Meu pai chama Gilberto, né? Seu Manuel, seu Gilberto e o Paulo. Isso. E aí, assim, meu avô levou o nome do escritório, mas ele não participava, né? E em 93, bom, meu pai, ele era contador da prefeitura de Birigui e da Câmara Municipal de Birigui. Então, assim, a contabilidade que ele conhecia era uma contabilidade pública. Que é bem diferente. Que é bem diferente da privada, né? Então, ele, naquele momento, empreendeu e se arriscou, né? Abriu um escritório de contabilidade ali, né? E tal. E eu, com 13 anos, eu comecei ali a ajudar ele, né? Então, o que acontece? Imagina, né? Aquela... O cenário de um escritório em 93 tinha a Olivete de um tamanho, de outro tamanho, que são as máquinas de escrever, né? Tinha uma Olivete lá, que era a maior de todas. É só pra audiência poder entender, uma Olivete é uma bacana de datilograma. É uma mágica de escrever. Exatamente. Pra quem tá escutando a gente, antes existia um computador que vinha com a impressora junto, não é verdade? Isso mesmo. E você teclava e já saía, já, na hora, né? Ó, a definição da Olivete veio de um sobrinho meu, que um dia ele levei lá no escritório e falou assim, tio, isso daqui é um computador primitivo? Falei, isso, é bem isso. É uma máquina de escrever. E assim, até hoje, hoje não existe mais a RAIS, né? Que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é uma obrigação acessória da área do departamento pessoal. Mas antigamente, a gente tinha uma máquina de escrever só pra bater o formulário dela, de tão grande que era o formulário, né? Então, assim, esse era o cenário 93, eu com 13 anos, meu pai começando, né? E aí, o que acontece, né? O escritório ali, naquele período, tava bem no seu início, né? E ele veio a se aposentar em 2003, isso, em 2003, que foi exatamente quando eu me formei e tirei o CRC pra poder tocar a empresa. E quando ele se aposentou, eu peguei a empresa pra tocar, naquela época era eu, ele e um tio aposentado que era um office boy ali. Aos 13 anos, quando eu comecei com ele, eu passei por tudo. Fui office boy, fiz departamento pessoal, departamento fiscal, contabilidade, legalização, abertura, tudo. É a melhor escola, né? Pode sentar em todas as cadeiras. É, é o que ele sempre fala, fala, olha, você vai pra faculdade, é legal, você vai aprender bastante coisa lá, mas a faculdade de verdade é aqui, é a prática, entendeu? É aqui que você vai aprender realmente o que é, o que não é e tal. Na faculdade, você vai entender um pouco do que você tá fazendo e isso. Exatamente. E ele sempre me incentivou muito ali e tal. E aí, quando eu peguei o escritório ali, eu tive que fazer algumas já mudanças ali, por quê? Porque o meu tio já tava meio cansado, já tive que fazer a primeira movimentação dolorosa de ter de, né, colocar uma outra pessoa no lugar dele e tal, pra que ele... Ou seja, demitiu o seu tio. Demitiu o meu tio ali, né, expliquei direitinho e tal, né, ele já tava até correndo riscos de andar pra lá e pra cá e tal. E você já tinha quantos anos lá? Eu tava com 19 pra 20 anos. 19 pra 20 anos. Isso. E aí, o que acontece? Eu contratei um office boy e contratei uma pessoa pra me ajudar no departamento pessoal, porque naquela época eu fazia tudo. Fazia a parte fiscal, DP, contato, fazia tudo. Mas isso, o seu pai era o dono do escritório. Meu pai era o dono ali. E você tava ali como sucessor ali. Isso. Meu pai, naquela época, hoje eu entendo o papel que ele fazia, comercial. Ele era o comercial do escritório naquela época, né. Aliás, eu só fui entender isso depois que eu entrei na Obelido também. Então, assim, ficou um pouco mais claro, né, toda a trajetória. E aí, o que acontece? Em 2005, né, 2000... Peraí, desculpa. Você entrou quando na consultoria, na universidade? Quando que foi? Eu entrei agora em janeiro. Já vai fazer seis meses. Seis meses. Seis meses. Você tem 43, hein? 43. Isso mesmo. Quer dizer, você levou 42 anos e meio para entender que o papel do seu pai era comercial. Exatamente. Exatamente. Ou seja, como que, de fato, mesmo tendo crescido dentro de uma empresa, o vocabulário empresarial é muito distante, mesmo assim, principalmente de profissionais liberais. Exatamente. Porque, talvez, o seu pai entendesse que ele era o comercial, mas ele não se via como um empresário. Ele se via como um contador. Exatamente. Bom, e aí não tinha vocabulário empresarial, né? Tinha vocabulário de contador, que era o vocabulário técnico. É, e assim, hoje, hoje essa questão de marketing para a área contábil mudou muito. Mas, antigamente, o conselho, ele, o próprio conselho, ele, para você ter uma noção, até o cartão de visita, ele tinha regras, porque senão transparecia que era uma propaganda e não podia. Então, quer dizer, hoje eu entendo que era um comercial, mas ele não podia nem ser o comercial também, porque tinha todo um contexto ali, né? Mas, assim, o escritório, todo esse período, né, trabalhou assim. O marketing dele sempre foi boca a boca. Boca a boca. Um indicava para o outro, você pegava uma empresa, fazia um bom serviço, aquele indicava para o outro, que indicou para o outro e tal. E quando eu peguei o escritório, ele passou assim, na época tinha 12 empresas, né? 12 empresas, isso. Na época que época? Nessa época de 2001, 2003 aí, né? Uns 10 anos depois de ser fundado. Isso. 12 empresas como clientes. Como clientes. Empresas grandes ou pequenas? Pequenas, pequenas. Pequenas. Era uma coisa bem pequena. Bem pequena, bem pequena. Ó, eu estava lembrando, nessa época, o faturamento do escritório, quando eu peguei, ele pagava a minha faculdade e mais praticamente nada. O escritório, ele, o que sobrava ali era muito pouco, então praticamente ele, assim, circulava só para pagar a minha faculdade naquela época. Praticamente ponto de equilíbrio. É. Não sobrava dinheiro. Praticamente, praticamente. Eu estava me recordando, antes de vir para cá, o faturamento naquela época era, acho que se eu não me engano, 570 reais por mês. O faturamento. O faturamento. É 570 reais em 2003, talvez representasse 3 mil reais hoje, né? Mas era muito pouco. É. Olha que interessante. Em 2003, quanto será que era o salário mínimo naquela época? Quanto era o dólar, né? Naquela época também. É. Então, olha só que interessante. Você falou uma coisa aqui muito importante. O escritório pagava a sua faculdade. Eu escutei uma história uma vez que me impactou muito. Que, na verdade, foi o Roberto Inachique que contou essa história para mim. E eu até hoje lembro dela. Que ele foi numa pousada, com a família dele. E chegou na pousada para pagar no final da estada, onde eles estavam indo embora já. E o dom da pousada agradeceu muito ele. Tipo, meio que acima do normal. Assim, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem vindo. Cara, foi uma honra receber vocês. E aí ele achou que ela está meio over. Assim, ele perguntou. Tudo bem. Legal. Mas, nossa, você está realmente muito grato. Por que essa gratidão toda? E aí esse cara falou. Porque vocês estão ajudando a pagar a faculdade da minha filha. Ou seja, empresas familiares. que aquela empresa é não só o sustento da família, como também a esperança para o filho. Isso é muito fó. Por isso que a gente ama empresas pequenas e familiares. E que aquela empresa ali é a família que faz aquela empresa funcionar. Porque é exatamente isso. Essa empresa vai dar um futuro melhor para o nosso filho. Vai pagar a faculdade dele. Isso, para a gente, é assim. Cara, é a nossa missão. Ajudar essa família a pagar a faculdade do filho. E muito mais. Através dessa pequena empresa. Então, esse é um ponto importante que eu queria destacar. Porque essa é a história de 90% dos donos de pequenos negócios. A empresa paga a faculdade do filho, a comida e tal. E não sobra muito. E vamos lutar para fazer esse negócio. Pelo menos ficar de pé. Não é nem crescer, não. É ficar de pé. É só se manter para que a gente consiga continuar pagando a faculdade do filho. Isso aí. Muito bom. Muito bom isso. E é assim. Era na casa dos meus pais. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber que o ambiente estava começando a ficar um pouco inadequado para poder receber cliente e tal. Ah, era na casa dos seus pais no escritório? Sim, sim. Na frente ali, né? Então, chegava a hora do almoço, tinha um cheirinho de comida e tal. Aquela coisa. Então, eu falei ao pai, acho que está na hora de a gente ir para um aluguelzinho e começar a assar o savoso. Com 570 reais por mês, o aluguel fica difícil. Só para ter uma referência, o salário mínimo em 2003 era de 240 reais. Era dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Exato. É como se hoje fossem 3 mil reais. É isso aí. Permanecemos ali até 2005. E aí o que acontece? Depois que eu contratei o office boy, o rapaz do DP, eu tive o primeiro aprendizado. Contratar pessoas, fazer as empresas crescerem. Você delegar faz a empresa crescer. Porque assim, eu só contratei porque eu já não aguentava mais trabalhar de madrugada, eu já não conseguia mais conciliar tudo. E as empresas estavam chegando. Você tinha 21, 22 anos. E aí a coisa ganhou um volume, daqui a pouco eu contratei um fiscal e ficou pequeno o local. E aí começou a ficar inadequado e aí nós fomos para um local de aluguel. E ali continuou crescendo. Aí a hora que eu contratei mais um lá ou mais dois, que eu já tinha que colocar até para quase trabalhar na cozinha, não tinha mais lugar para trabalhar naquele imóvel. Aí nós fomos para um outro local. Isso daí nós fomos para esse outro local em 2006. Nós ficamos... Nós ficamos isso, 2013. É, 2013 mais ou menos. E nessa época, eu tomei uma decisão que eu achava que São Manuel... Meu avô, ele mora... A gratidão por ele no meu coração é eternizada, né? Mas eu achava naquela época que eu tinha que mudar o nome do escritório para ficar um pouco mais profissional, né? E aí eu mudei para essencial naquela época. Talvez tenha gente que iria lá no São Manuel para tentar salvar a empresa, porque para rezar para o santo São Manuel, né? Exato. Só São Manuel vai salvar a empresa. Exato. Então, aí o que acontece? Mudou o nome da empresa e muitas... Na época o pessoal falou, ah, mas isso não é legal porque você vai perder cliente. Não perdi um cliente. Pelo contrário, a empresa continuou crescendo, né? Permaneceu essencial, né? Até 2021. E aí o que acontece? A história que todos nós sabemos. A pandemia chegou, né? A empresa nossa era uma empresa analógica ainda, né? Ou seja, papel ainda estava nesse contexto. E a pandemia nos forçou a ir para o digital, né? E o que acontece? Em 2019... Põe cediu até. Em 2019, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer lucro real para algumas empresas. Em 2018, eu fiz uma especialização em finanças pela GV. E por que eu fiz? Eu fiz porque ao longo dos 13 anos até aquele momento, eu não aguentava ver tanta empresa abrir e fechar, abrir e fechar. E o que acontece? Qual a maior causa? Falta de organização financeira. A maior causa. A maior causa. Falta de estrutura financeira. Não sabe fazer um fluxo de caixa. Não tem o mínimo. Mistura TF com PJ. É, aquele roteiro todo. Isso, o dinheiro do milho com o dinheiro da pipoca. Isso, exatamente. Perfeito. E aí eu falei, poxa, eu até fiz, nós mudamos de novo de local. Fomos para o local maior porque naquele momento, quando era essencial, nós tínhamos sete funcionários. E agora atualmente nós estamos com 12 funcionários. A gente cuida lá de quase praticamente 200 empresas. Então, assim, a gente já tem ali um patamar ali de uma empresa que já cresceu um pouco mais, né? E só que ao longo dessa caminhada sempre crescemos, né? Sempre foi crescendo, né? Só que de uma forma muito intuitiva também, né? Enfim. E aí a Webelieve até entra, depois a gente comenta, que é organizando muitas coisas, né? Que às vezes até fazia de forma intuitiva, mas ficou muito mais claro. Sem um processo, sem clareza do objetivo. Isso, ficou muito mais claro, né? Você é excelente na parte de finanças, tem a didática perfeita de explicar o Conrado desenho. Então não tem como não entender. Até desenho, né? O seu Rado desenha. Enfim. Mas ótimo, é show. E aí eu fiz uma salinha. Eu cheguei a fazer uma sala, um auditório. Porque eu tinha um projeto, depois que eu fiz a pós ali na AGV, de levar os financeiros lá para dentro das empresas que a gente cuidava e dar treinamento para eles organizarem o financeiro para morrer menos, entendeu? Para morrer menos. Mas aí chegou a pandemia e aí toda essa movimentação ainda seria muito analógica e aí tivemos que rever todo esse contexto, tivemos que ir para o digital, né? Então vamos lá, até 2021 você se chamava o Essencial. Isso. E você tinha quantas empresas no topofólio? No Essencial nós tínhamos em torno de 90 empresas. 90 empresas, é de 90. Então quer dizer, você saiu de 12 empresas em 2003 para 90 empresas em 2021. Então a gente está falando aí de quase 20 anos em que vocês saíram de 12 para 90. É isso. É isso. E agora você me falou que você estava com 200 empresas. 200 empresas. Então o que é? De 2021 para cá, até 2021, em dois anos, você fez 110 empresas a mais. Um aumento significativo. O que você não tinha feito em 20 anos. Perfeito. Nada mais, na verdade, né? É, é, por aí. Você fez em 20 anos isso e aí daqui para cá, nos últimos, você fez esse tanto. E aí o que acontece? É, a Readapt, ela chegou, né? E aí nós começamos pela primeira vez a investir em marketing. Faltamos. Então, mas peraí, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Ah. Quando que você se tornou o, de fato, gestor do escritório? 2001. 2001. Tá bom. 2001. E aí, provavelmente, você fez aquilo que o seu pai fazia. Sim. Que era, cara, tá funcionando, vamos crescendo devagarinho, vamos... Aí você virou comercial ou tinha alguém que virou comercial? Eu era o comercial. Você assumiu o papel do seu Gilberto. Exatamente. Foi lá que começou a ser o comercial. Jovem, né? Super jovem. Que idade. Que idade. Que idade. Isso, super jovem. E ali seu pai já saiu do negócio, não? Permaneceu ali, mas te mentorando. É, ele saiu, mas ele, às vezes, aparecia, mas já... Você era o dono. Você era o... Exatamente. Na época até, eu me lembro que existiam algumas barreiras. Quando você chegava na empresa, a pessoa olhava assim e falou, Mas você que é o contador, eu achava que era um velhinho e tal. Mas, rapaz, você é muito novo. Falei, mas é, eu comecei cedo na faculdade, me formei com o doutor desde os 13. Não comecei tão cedo assim, né? Mas era algo assim que eles comentavam, eu escutava muito naquela época lá. É, você já tem cara de novo com 43, com 20, você devia ter cara de bebê. Pessoal olhava e falava, como assim, né? É, e assim, a gente já viu de tudo ali, já passou por muitas situações. Eu já vi casos lá, por exemplo, e o caso que me estimulou a ter uma especialização financeira foi uma indústria que me chegou lá. Ele abriu, como se fosse assim, ele abriu a empresa em fevereiro, abriu o CNPJ em fevereiro. E ele fechou a empresa em abril. Em abril. A história foi mais ou menos assim. Olha, eu preciso abrir rápido essa empresa aqui, ó. Peguei meu saldo do fundo de garantia, já peguei uma outra reserva e tal. E assim, eu já estou com um pedido aí de um cara. E é um pedido aí de, eu acho que atualizando para hoje, de uns 90 mil reais. Assim, cresceu o olhinho dele, assim, ele estava ali e tal. Beleza, abri uma empresa para ele e tal, tal, tal. Ele foi lá, emitiu a nota, o cara pagou ele em três cheques. E aí, ele pegou, comprou maquinário, pá, pá, pá. Primeiro cheque, pum, voltou. Segundo cheque, pum, voltou. Terceiro cheque, voltou. Quebrou a empresa. Aquilo mexeu tanto comigo naquela época, que eu falei, pá, como contador, eu ainda tenho algumas limitações, né, para poder ajudar ele. Como é que eu poderia ajudar? Aí, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela área financeira, né. Então, finanças e contabilidade são dois mundos, né, que se conversam, mas a área financeira, ela é diferente. A contabilidade, ela lida com o passado. Quando chega para mim, já aconteceu. Agora, o financeiro, ele lida com o presente e com o futuro. Ele lida com o que está acontecendo, ele vai pagar naquele dia e ele vai lidar com o fluxo de caixa projetado, está lidando com o futuro. Então, eu pensei, eu falei, poxa, então, se eu colocar o pezinho no universo financeiro, eu vou ganhar a possibilidade de ajudar mais o meu cliente. Porque, Corrado e Renata, para mim, me incomodava muito também fazer o que todos os contadores faziam, é só emitir guia e mandar para o cliente e não participar da vida do cliente efetivamente, não impactar a vida daquele cliente de alguma forma. Tem uma frase que, para mim, é muito forte, que é, quando quebra uma empresa, quebra uma família. Pois é, é bem isso. É bem isso. Então, quando a gente vê empresas quebrando, a gente não vê só a empresa quebrando. A gente vê a família quebrando, a família do sócio quebrando, a família do funcionário quebrando. É uma quebradeira que não é só financeira, é uma quebradeira psicológica, relacional, emocional. Então, quando a gente salva uma empresa, a gente está salvando não só uma família, está salvando várias famílias ali. E esse é o endgame da parada. Então, eu entendo o que você está falando. Eu fico imaginando o olhar de esperança desse dono de empresa, desse quase empresário, abrindo a empresa, feliz, olhando que é a grande oportunidade da vida dele e, de repente, caindo num golpe, perdendo fundo de garantia, perdendo dinheiro, se bobear, perdendo economias, perdendo patrimônio e, em dois meses, a empresa morre. Não é só isso, né? Ele perde um sonho. Provavelmente, se era casado, briga com a família, com a esposa e depois separa. Gente, a vida da pessoa vira um carro. Sempre tem aquele do caso do eu não falei, eu te disse que isso era golpe. Naquela época, era tudo fracionado. Então, você fazia a abertura na junta, depois na receita, depois na secretaria da fazenda, depois na prefeitura. Não deu tempo nem de fazer na prefeitura e a empresa já estava fechando. Isso é desgraça. Então, assim, isso foi cada vez mais trazendo para a gente uma motivação de impactar os clientes de uma forma diferente. Então, hoje, a Readapt, ela traz para o cliente uma contabilidade consultiva. Então, por exemplo, hoje nós temos um produto que é, por exemplo, o BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Então, a gente entra, às vezes a empresa não tem condição de ter aquele funcionário financeiro, mas ela tem condição de nos contratar e a gente vai lá, está do zero. A gente faz o trabalho de tesouraria do zero. Ah, já tem tesouraria? Ah, nós vamos fazer, então, o gestão de cotas a pagar, a receber, fluxo de caixa, tal, tal, tal. Acho que tem muita empresa na consultoria que faz isso lá, que terceiriza o financeiro. Exatamente. Se a empresa é pequena, às vezes o proprietário não tem know-how para poder fazer isso e não faz sentido ela contratar alguém para fazer isso e ele não sabe ensinar. Exatamente. E Readapt por quê? De realidade. De pegar o empresário e falar, vamos ver a realidade do seu financeiro? Será que realmente... Quanto que realmente você está tendo de lucro? Quanto que você não está? Será que você está empatando? Se está no ponto de equilíbrio ou não? Então, enfim, você traz aquilo. Por quê? Porque no momento que ele topar fazer isso, ele é um sério candidato a, lá na frente, ser um lucro real. Porque ele vai ter possibilidades de ingressar no regime tributário, onde ele vai ter muita oportunidade para abater imposto, pagar pouco imposto, pagar imposto de forma justa, porque vai pagar só sobre lucro ou não vai pagar. Entendeu? Exato. Ah, Paulo, mas você só faz lucro real? Não. Nós fazemos simples, fazemos presumido, fazemos real. Só que o que acontece? A gente sempre leva o nosso serviço para o quesito de sempre estar organizando o cliente cada vez mais, tornando ele consciente, principalmente do aspecto financeiro, para que um dia, se ele tiver perfil de ir para o lucro real, ele vai. Se não, pelo menos ele vai estar organizado financeiramente e vai sobreviver. Deixa eu entender uma coisa. Em 20 anos, vocês saíram de 12 para 90 clientes, 78 clientes. Em dois anos, você fez 110. O que aconteceu nesses dois anos aqui, de 2021 a 2023? Olha, de 2021 a 2023, nós tivemos aí a questão do próprio marketing digital. Ok. E o que acontece? Nós começamos também a implementar essa visão do BPO financeiro e da parte financeira. Você ampliou o mix de produtos. Exatamente, então, o que acontece? A gente deixou só de ter aquelas plataformas formais da contabilidade, de apartamento fiscal, contábil, DP, enfim, tal. E a gente começou a trazer isso para os clientes. E para os clientes que já tinham perfil para ir para o lucro real, por exemplo, em 2020, a gente pegou uma indústria, ela veio de um outro escritório, ela era Simples Nacional, aí a gente conversou e tal, colocamos ela no lucro real. Em um ano só de impostos, mais de 400 mil reais de economia antes, o Simples estava comendo a empresa do carro. Ele estava na alíquota de 13, 14% do bruto. Então, assim, não tem quanto sair, praticamente um sócio. Então, assim, aí colocando no lucro real, a gente conseguiu trazer esse retorno para o aspecto aí, para os clientes. E a gente conseguiu deixar o cliente um pouco mais próximo da gente também, porque quebra um pouco aquela frieza de você só mandar a guia ao cliente. Então, peraí, 2021 a 2023, você aumentou de 90 para 200 clientes e uma das coisas foi, você melhorou o mix de produtos de acordo com aquilo que o mercado precisava mais. Com isso, você se diferenciou de outros contadores também. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, você deu mais visibilidade a isso por meio do online, por meio do marketing digital, por meio de uma divulgação muito mais em massa. O que você fez aqui no marketing digital? No marketing digital, olha, a gente ainda está praticamente ainda engatinhando. Mas, por exemplo, a gente fez lá um perfil no Instagram que não tinha. Não tinha? Fez um site um pouco mais moderno, porque o site que nós tínhamos na época do Essencial, sabe aqueles sites que você compra já pronto? Era um negócio daquele lá, mas assim, não tinha canal no YouTube. Eu não fazia exposição falando no YouTube, no Instagram, no TikTok. Hoje, a gente tem uma postura um pouco mais digital. Estamos aprendendo, né? Para mais pro forma, né? Ah, não, totalmente. Não existia vida digital até 2019, Conrado e Renato. Não existia. Praticamente, não existia. Eu nunca imaginei que em determinado momento eu teria que gravar vídeos para fazer marketing de conteúdo, para poder subir no orgânico do Google, para poder atender o algoritmo e tal. Para mim, isso era um outro planeta, praticamente. Eu tive que me readaptar, né? Então, esse é o contexto da readapte. Lidar com a realidade e estar sempre readaptando, convidando os clientes a se readaptar. Então, vamos lá. Peraí. Em 2019, você começou ali o início do digital, mas é uma jornada, lógico. Em 2021, você começou a fazer isso para a gente com mais intensidade, porque a pandemia teve que fazer ou morre, né? Ou faz, ou então a empresa não existe. É impressionante, desculpa te cortando, mas na época da pandemia, o tanto de empresa que a gente conseguiu abrir. Na época da pandemia. E a gente saiu de empresa? Sim. É impressionante. Isso colaborou também. O pessoal saiu do CLT, foi empreender. Foi empreender. Agora gostaram, entendeu? E muitos deram certo, né? Então, eu coloco assim, que a empresa ganhou uma maturidade de 2019 para cá. Primeiro, a gente apostou firme no lucro real e o lucro real trouxe. Ou seja, você começou um novo posto, porque a gente não escuta falar de lucro real. Para empresas que faturam aí até, sei lá, até 5 milhões por mês, 10 milhões por mês, ninguém fala do lucro real. Na verdade, os contadores não querem te passar para o lucro real, porque ele é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil do que um presumido. Presumido é simples de fazer as anotações, fazer os relatórios, as obrigações fiscais. O lucro real, ele é muito mais complexo, porque você demanda de uma análise efetiva da empresa para saber o lucro real, o lucro efetivo que a empresa teve, para você poder apurar os impostos. Então, ele demanda mais esforço. Ou seja, demanda um contador que entenda de financeiro. Exatamente. Demanda um contador que entenda de financeiro e demanda um contador que exija do financeiro da empresa que faça as coisas da forma correta. Porque não pode faltar nenhuma nota fiscal. Nenhuma nota. Eu brinco com o cliente e falo, vamos para o lucro real. Isso é uma conversa em junho. No meio do ano. Vamos para o lucro real ano que vem? Vamos. Então, tá. A partir de outubro, você vai entrar em uma espécie de cursinho. Tá? Boa. Tá? Então, é... Você vai aprender como fazer direito. Você vai ver que não é nada difícil o que eu vou te falar. Mas na prática, no dia a dia e na correria, você pega lá o celular e paga o negócio da conta física, da jurídica e vai misturando e tal. Não tem muito segredo. A questão realmente é organizar. E aí, o que acontece? Geralmente, ele não tem esse tempo para organizar. Aí, ele terceiriza com a gente, o financeiro. E a gente organiza e dá aquele suporte para ele poder ir para o real. A hora que a gente fecha o primeiro trimestre dele no real e ele vê o tanto que ele economizou, o quanto que ele economizou, está tudo pago. Tudo se paga. E aí, tudo faz sentido. Então, o que acontece? Criou-se no mercado um mito de que o lucro real, ele é só para empresas muito grandes, né? E que ele é muito, assim, complexo, difícil. Vai chamar a fiscalização para dentro. Olha, gente. Fiscalização hoje, até no Simples Nacional vem para dentro. Sim, está tudo integrado. Está tudo... O ideal, se você está organizado, é pular do Simples direto para o lucro real. Você não precisa passar pelo presumido. Não, não precisa. Aliás, o presumido, para mim, ele é um patinho feio perdido no meio de tudo isso aí. Enfim, ele é uma forma do cara... Cara, o que tem de empresa escutando a gente agora e falando, meu Deus, eu quero saber sobre isso. Porque se tem uma coisa que o empresário brasileiro odeia é pagar imposto porque ele sabe que aquele dinheiro está indo para o bolso de alguém. É que não é o dele, né? Está indo para o bolso de alguém. Não está indo para a obra. Está indo para o bolso de alguém. E você tendo esse posicionamento de falar sobre lucro real para empresas pequenas, não só para... Porque muita gente olha e fala que lucro real é para empresa grande, para multinacional. Não, não é. E você falando isso e mostrando que ele pode pagar menos imposto que você ajuda ele a fazer isso com a terceirização financeira é música para os ouvidos de muitos empresários. Agora eu entendi. Quer dizer, você não só aumentou a divulgação do escritório pelo marketing digital. Você melhorou o que foi divulgado. Porque uma coisa é eu falar a mesma coisa para mais gente. Outra coisa é eu melhorar a coisa que eu vou falar e depois eu vou falar para mais gente. Aí é uma dobradinha perfeita. Exato. Melhorar a oferta e aí divulga. E eu vou dar um exemplo aqui. E-commerce. E-commerce. Começou a faturar 100 mil por mês, pode sentar e fazer conta. Já está rasgando dinheiro no Simples Nacional. 100 mil. 100 mil? 100 mil por mês. Já pode sentar e fazer conta. Já pode sentar e começar a fazer conta. É claro... Tem que ir direto para o... Dali direto para o real. O real. É claro que... Ah, Paulo. Mas vai depender muito de cada produto. NCM e tal. Beleza. Tudo bem. Maravilha para isso. Que serve um estudo tributário. O que o seu e-commerce vende? Ah, vende tal coisa. Então, vamos lá. Vamos ver no real o que você teria de... De vantagens tributárias, né? Na parte estadual, que é onde pega mais. Parte CMS, né? Que tem o adfal, tal, né? Pau, legal. E a gente faz um comparativo. Porque, ó... O e-commerce, ele... Ele... Toda venda é vendida com nota fiscal. Toda compra comprada com nota fiscal. Isso já garante no lucro real muitos benefícios, né? E depois, aí, o resto é o quê? É o financeiro daquele e-commerce muito bem estruturado. Porque aquele e-commerce, ele tem, por exemplo, ele tem a taxa da plataforma. Tem. Que altíssimo. Cara. Caríssimo. Atecipação. Coisa. Delay no financeiro. Atecipação do cartão de crédito. Tem o custo do tráfego. Do anunciar no Facebook. Agora, você imagina todas essas despesas podendo ser abatidas no lucro real. Nossa, faz muito sentido isso. Entendeu? Inclusive, a taxa da operadora. Aham. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Imagina, o cara fatura 100 mil. A diferença é que dá certo. E faz aqui. E fechou. E outra. É muito fácil mostrar pelos números para um empresário que o que esse cara vai economizar de imposto paga o BPO financeiro e ainda sobra dinheiro. Exato. É uma baita oferta. Uma baita oferta. É, o e-commerce, eu coloco ele como um exemplo. Mas, por exemplo, indústria. A maioria das indústrias trabalha com um lucro no finalzinho ali. Olha, de 8% para baixo. Exatamente. Não é muito que 8% para baixo. Eu já peguei lá uma indústria que, lógico, ela estava desorganizada financeiramente. E ela estava com um L.E., um lucro líquido, de 3,5%. O cara estava errando um monte de coisa também. Mas, ele já estava, por exemplo, ele faturava um milhão por mês, pagava imposto no simples de um milhão e tinha o L.E.L. de 3,5%. Podia estar pagando imposto sobre só o L.E.L. de 3,5% ali. Lógico, tem as adições e deduções legais. Mas, exatamente. Então, assim, é uma questão assim. Ó, o lucro real dá trabalho para o contador? Lógico que dá, né? Mas, ele estava faturando um milhão e estava no simples? Ele estava dividindo em várias empresas, então. É, estou colocando. É isso, exato. E esse daí é um outro negócio abominável também que não fecha a conta nunca, né? Então, assim, às vezes vem de outros escritórios para nós, o cara tem 3 CNPJ. O pessoal indica isso, né? Isso, exatamente. Os contadores indicam isso. Ó, abre empresa no nome de outro CPF. Para que isso, gente? Como que você vai crescer? Mas, sabe o que acontece? Lá na Readapt, o que eu fiz em 2019? Eu comecei a criar um setor de lucro real. Então, os profissionais que lidam com o lucro real já são os profissionais que eles têm ali na parte processual. Por exemplo, eles entram em contato semanalmente, no mínimo duas vezes com o financeiro da empresa para falar do que já veio para eles, para apontar os erros, para poder corrigir, para poder deixar aquilo ajustado no final do trimestre. Então, quer dizer, você cria um vínculo muito mais próximo e isso daí você precisa... A reteação aumenta brutalmente, o cliente se sente muito mais acolhido, ele consegue, inclusive, cometer menos erros de colocar o contador sempre alinhado com ele. Tem um monte de vantagens isso. Exatamente. Então, o que acontece? Você fica próximo, você deixa de ser... Um emissor de guia para ser um consultor de verdade. Um agente que só te traz despesas, entendeu? Porque, por muitas vezes, eu escutava dos clientes ao longo desses anos, Ah, porque eu gasto com você aí quatro mil reais por mês. Eu... Como assim? Não, não, quatro mil. Estou somando o imposto federal e o estadual. Falei, não, peraí. Calma aí. Você não... Eu não sou o governo federal nem estadual. Vocês entenderam? A mistura de personalidade que acaba... Que acaba... Se você fica no papel só de emissor de imposto, guia, você se confunde como um cobrador de impostos. É isso. Ou seja, aí não tem como você gostar do cobrador de imposto. Possível. E aí, o que acontece? É marketing... É fogo amigo, né, pessoal? Então, assim... É marketing ao contrário aí, no caso. Marketing negativo que acaba. Então, com essa nova visão, que é a contabilidade consultiva, que a gente trabalha lá e tal, de participar, isso é um dos nossos valores, que é a transformação e o crescimento juntos. A gente tem lá o jargão readaptar e crescer sempre, que a gente usa lá nos vídeos. Por quê? Porque realmente a gente quer trazer o cliente para perto e falar, ó, vamos junto, tá? Eu não estou aqui só para te mandar imposto. Eu quero... A gente vai... Vai assim... Te perguntar. Isso sempre foi uma visão sua como contador? Leio lá dos... Desde lá dos 20 anos, quando você assumiu o escritório? Sim. Sempre foi. Por quê? De lucro real que eu estou falando. Do lucro real. O lucro real foi uma crença que eu tive que vencer. Uma crença, inclusive, do meu pai. Meu pai, ele sempre falava, ó, lucro real, né? Não faz, não sei o que e tal, né? E eu falei, poxa vida, né? E aí, o que acontece? Depois que eu fiz a especialização em finanças, eu falei... É... O lucro real faz todo sentido. Você de Saulo virou Paulo. É isso. Eu tive isso. Quebrou a crença. É. Passou a acreditar em outra coisa e a partir daí você... Tive que ultrapassar isso, né? Com todo respeito e gratidão que eu tenho por ele, né? E a gente se dá muito bem. E o que acontece? Mas eu tinha que dar um passo adiante. Falei, não, peraí. Eu só vou conseguir agregar mais se eu ir adiante além disso, entendeu? E aí, o que acontece? Você acaba abrindo várias portas, né? Porque você pega uma empresa... Por exemplo, chega uma indústria lá de outro escritório. Bato o... Tá no Simples Nacional. Eu já chamo o cara lá depois de uns meses. Falei, vem cá, filho. Vamos conversar pro ano que vem? Vou te falar uma coisa que pode ser um bom argumento de vendas pra você, tá? Você vai chegar pro teu cliente, você vai explicar o lucro real, você vai explicar o teu trabalho e tudo. Ele vai falar, ok, tudo bem, vou pensar. Depois do ciclo de vendas, você vai ligar pra ele e vai falar o seguinte. Cara, eu tô aqui retomando as conversas que a gente teve e eu vou te falar uma coisa. Independente se você vai fazer comigo ou não, vá para o lucro real por causa disso, disso e disso. Não precisa ser comigo. Mas só vá para o lucro real porque isso vai economizar muito imposto seu. Não precisa ser comigo. Eu não tô te vendendo ao meu serviço, não. Procura alguém e procura saber sobre isso. Bom, isso daí é um dos argumentos mais fortes de venda, que é eu tô preocupado com você. Não tô preocupado com a minha venda. Eu vou fazer venda pelas pessoas, mas com você, eu sei que isso vai resolver muito o que você me trouxe. Não precisa ser comigo. Faça com qualquer pessoa, mas faça isso. A chance de se esse cara entender que realmente tem que fazer isso, fazer com você, é 90%. Esse é um argumento fortíssimo. Legal, bacana. É, sou grato aí porque eu tô, enfim, como eu coloquei aqui, sou estagiário da área comercial. Tô aprendendo. Não, você não é. Você sabe que você não é, né? Tô aprendendo. Você começou com 13 anos de idade no escritório. Você não é, não. Você não é. Você já tá, você tá bem avançado. A questão é, em algumas áreas você tem que fechar algumas peças ainda. Você, claro. Você, no mínimo, manteve a empresa durante esse tempo todo. E manter a empresa já é, independente se é a contabilidade, se é a sua, se é a padaria. Nesse país, já é uma vitória. Você, na tua mão, a empresa saiu de 12 clientes para 200 clientes. E você tem essa empresa na tua mão há mais de 20 anos. Ou seja, você tá bem. Tá bom. Tá bem. Vamos lá. Você já saiu da estatística há muito tempo. É, e eu, assim, hoje o que a gente sente lá? É, um dos fatores que, assim, o pessoal tem procurado. Muita gente tem fechado muito. A terceirização financeira. É, é uma dor de cada 10 empresários, 8, 8 ou 9, o pessoal não tem. E aí, sabe o bacana? Não tem e não quer fazer. E não quer fazer. É, e... Não tem e não quer fazer. Tem empresário que fala, ai, eu odeio planilha. Filho, eu tenho uma péssima notícia pra você, então, você vai quebrar, cara. Ah, mas alguém que goste, pelo menos, né? No BPO, sabe um fato legal que aconteceu? Por exemplo, o cara tem uma pessoa no financeiro, ele contrata a gente pra ser o auxiliar daquela pessoa e o que ela passa pra gente, né? Por exemplo, saem algumas tarefas dela. E ela ganha um pouquinho de tempo, ela começa a fazer outras tarefas pra trazer cliente pra empresa, pra poder potencializar outras áreas da empresa. Então, assim, e o dia que começou a acontecer isso, eu falei, poxa, que legal isso também, porque a gente não precisa entrar fazendo 100% financeiro, a gente pode entrar com um auxiliar ali e ainda ajudar a empresa. Por exemplo, o cara virou pra mim e falou, Paula, a fulana tá comigo faz tanto tempo e agora ela vai poder fazer venda pra mim definitivamente. Eu falei, pô, que legal, bacana. Até porque a atividade do BPO financeiro é extremamente operacional. Totalmente. É muito operacional. Então, você não precisa de um... Se você tem uma pessoa com hora alta, o valor da hora de trabalho da pessoa alta tá errado, porque é muito... Claro, alguém tem que conferir e tal, mas é extremamente operacional. Por isso que os empresários não fazem. Eles não vêem sentido em olhar extrato todo dia e alimentar a planilha. Mas se não faz isso, você vai quebrar. Ele pode não fazer, mas alguém tem que fazer. É, nas conversas que a gente tem com o pessoal, fala, mas, cara, como é que você sabe que o negócio tá indo bem ou não? Ah, cara, olha lá o saldo inicial do mês no extrato e depois olha o saldo final no extrato. Se um está maior do que o outro, se eu bem. Comecei o mês com 10 mil, terminei com 15, tô no lucro. Então, assim... Que beleza, né? Uau, né? Até quando, né? Mas, enfim... Aí você pergunta, mas qual que é a sua margem de lucro? O cara não sabe. Você tem planeio de custo? Ah, não, eu faço o preço que o meu concorrente faz ali um pouquinho menor e tal. Ah, mas o custo dele será que é igual ao seu? Qual a sua precificação? Qual a sua precificação? Qual o seu prolabore? Exato. Então, assim, a gente... A parte financeira é algo que eu gosto muito também, né? E, assim... E não tem como você não conseguir ajudar. Então, isso a gente... Hoje, eu enxergo que é um dos grandes diferenciais da Readapt. Vamos voltar a falar de Readapt. Readapt era essencial, mudou em 2021. Isso. Mudou em 2021. Isso, isso mesmo. 2021. 2021, 2023, você fez 110 clientes. Você agora com um mix mais adaptado ao mercado de produtos, da questão de ter o BPO financeiro. A oferta de lucro real, legal, adorei. Começou a divulgar isso pelo marketing digital. E daí você entrou na consultoria. Isso. A consultoria você entrou há seis meses, em janeiro. Seis meses. Então, passou ali aquele período de pandemia mais bravo, 2020, 2021, 2022. Agora, em janeiro de 2023, você entrou na consultoria. Primeiro, você entrou por que na consultoria? Porque eu precisava ter informações para poder eu terminar de delegar o que falta ser delegado. Então, qual que foi? Eu acumulei várias funções ao longo do tempo. E quando eu entrei na consultoria, eu ainda estava acumulando comercial, financeiro e marketing. Só que isso era inconsciente. Comercial, financeiro e marketing. Isso. Antes de entrar... Então, para cada área dessa, a gente tem um time. É, então. Para fazer tudo isso. Então. E aí, assim... Time grande. E aí, mais especificamente, entramos para organizar o comercial. Comercial. Porque o marketing, a gente terceirizou com uma agência. Então, a gente... Na parte de marketing, eu vou lá, recebo os scripts lá, faço todo o estudo e gravo os vídeos, né? E o pessoal faz tudo lá, tudo que tem que ser feito. Beleza, né? E está funcionando? Está funcionando. Tudo está funcionando. A gente... Olha, a gente já está em primeiro do orgânico do Google, na frente de escritórios que tem 60 anos. Olha... Sabe? Muito legal. A informação... Se você escrever o nome dessa agência num papel, você consegue vender esse papel por uns 100 mil reais. Tá? Isso é vender barato. Não, assim... Até a gente... Nós fomos orientados no início a... Nós não... Não fizemos tráfego pago ainda. Vamos começar agora. É isso aí. É... Porque a orientação foi... Façam... Marketing de conteúdo primeiro. Legal. Cria uma presença digital primeiro. Ah, beleza. Então, Paulo. Então, vamos lá. Acho que o YouTube já deve ter mais de 60 vídeos lá. E você vai fazendo... Você vai fazendo e, de repente, você olha lá e fala... Nossa, já tem tudo isso. Então, assim... Só que a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo muito com isso. Assim... É... Você vai aprendendo que cada vídeo que eles colocam lá, eles amarram em várias outras situações. E aquilo lá vai começando a te ranquear melhor no orgânico. Vai começando... Você começa o site que eles fizeram também. Botãozinho de WhatsApp. Aquilo lá traz. Ligue tudo. Cantecã. Então, assim... Você olha e fala... Nossa, esse negócio... Funciona mesmo. É verdade. Mas agora a gente está entrando na etapa de realmente começar a colocar alguma coisa em tráfego para ainda até calibrar, para ver se realmente a estratégia é adequada ou não. Inclusive, o nosso consultor, o Paulo Henrique, que é fantástico. Ele está nos assessorando aí, nessa condução, nos esclarecimentos do que é, o que não é. Desenhando, praticamente, para a gente como é que funciona, como não funciona. Isso é muito legal. Você, de repente, você começou a receber muito lead no marketing, porque você tem feito isso com a agência, a agência está fazendo direitinho, legal. E daí você começou a ver que você, no comercial e no financeiro, com a quantidade de lead que você estava recebendo, não estava funcionando. Aí você entrou na consultoria para ajustar o comercial, para conseguir aproveitar melhor aquilo que a tua agência está gerando de resultado no marketing. Exatamente. A gente quer ajustar o comercial porque nós precisamos chegar aí em metas de faturamentos muito maiores. Legal. Então, assim, agora o que acontece? Maiores quanto? Você pode falar número? Olha... Se você não quiser, tudo bem, tá? Não, a gente, assim, almeja aí pelo menos um milhão de faturamento por mês. Legal. Então, a gente tem uma previsão para os próximos dois, quatro anos aí, fazer um trabalho muito firme para poder chegar nesses números aí e poder aí, principalmente, fazer a diferença. Vou te falar o seguinte, o que vai segurar o teu número é muito mais a tua capacidade de entrega do que tua capacidade de vendas, tá? Entrega significa você ter mais gente lá para entregar a promessa que você está fazendo, porque a promessa é muito boa. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está escutando esse podcast que vai entrar em contato contigo, porque a promessa é muito boa. É uma promessa que quebra o padrão de, ah, você vai do simples para o presumido e o cara fala, putz, mas eu estou longe de sair do simples ainda, mas de repente fala, como assim, 100 mil reais, eu posso ir para o real, economizar imposto, vai terceirizar meu financeiro, vai sobrar dinheiro. Pô, a promessa é muito forte. Então, você não vai ter promessas com vendas. Lead e comercial. Tem que ter comercial para fazer a venda e explicar isso, porque não é uma coisa simples de explicar. Só que, no departamento comercial, você contrata e treina. No marketing, você bota dinheiro. Agora, a entrega é a quantidade de pessoas que você tem no teu escritório para que você consiga entregar o tanto de gente que pode comprar a partir de um time comercial cada vez maior. Então, o que eu faria se eu fosse você? Você tem que ter uma máquina de contratação e treinamento. Contrata a gente, treina e, opa, tem mais uma posição aberta para receber mais 20 clientes. E por aí vai. Mas não contrata quando você tiver uma demanda na porta batendo. Contrata antes, prepara a casa e aí você aumenta a demanda. Prepara a casa e aumenta a demanda. E tenha contratação contínua. Porque uma vez que você descubra um funil, o orgânico é muito bom, mas ele não é previsível. Tráfego é previsível. É legal ter orgânico, lógico. A gente tem muito orgânico lá, muita venda que vem do orgânico. Mas ele não é previsível. Porque esse mês eu tive, sei lá, 30 clientes novos. No mês que vem eu quero ter 60. Não, talvez seja 28, talvez seja 35. Não vai variar muito e vai crescer aos poucos. No tráfego você fala, eu quero ter 60 clientes no mês que vem. Beleza. Se cada cliente custa mil reais de tráfego que você coloca, eu vou botar 60 mil, eu vou ter 60 clientes. Mais ou menos isso. E então o que você faz? Você tem uma máquina contínua de contratação e treinamento de profissional de entrega. E aí você vai botando o dinheiro no marketing, vai aumentando o time comercial. E aí você vai equilibrando as três pontas. Marketing, comercial e entrega. Porque pela conversão no topo do funil, você sabe exatamente quantos clientes você vai fechando. É isso aí. Exatamente. Então você tem que medir a conversão no topo do funil. Então se você colocar, sei lá, mil reais para atrair 100 leads e você tem 5% de conversão, você sabe que você vai fechar 5 clientes. E é estatístico, tá? A gente tem um... Estatístico pura. É isso aí. A gente tem um funil que a gente trabalha nele há dois anos, da mesma maneira, e o percentual é o mesmo. Mesmo. Às vezes varia um pouquinho, tipo, meio ponto percentual para cima, meio ponto percentual para baixo, às vezes um ponto... Cara, mas é aquilo ali. Não é assim, ah, aqui a gente converteu 5%, no outro converteu 18%. Nossa, por quê? Não. Se é 5, é 5, 4,5, 4,8, 5,7, às vezes vai para 6, mas fica ali, tá? Um ponto ou outro sai da curva, mas é ali, é aquela média. E o ROAS também. Ah, a gente aqui está com ROAS 14, é de 14 a 17, mas na média fica 15, 16 ali. É estatístico. Por isso que o tráfego pago dá previsibilidade. Legal. E é legal você ter o orgânico, bacana, mas agora você vai colocar o pago, você consegue escalar muito mais o teu negócio. Então você não vai demorar para chegar em um milhão. Você vai demorar o tanto de operação que você consegue contratar e preparar para entregar para mais clientes. A demora é tua, porque marketing comercial com essa oferta e com o tráfego pago, você não vai ter problema. Que fato. Você não vai ter problema na entrega. E você acabou de descrever o modus operandi do escritório até o período que ele foi analógico. Que era mais ou menos assim. Aí entrando cliente, entrando cliente, chegou um ponto que chegou no limite ali do time fiscal, contato e tal. Aí você contratava mais. Pode gerar muito ruído. Isso é, gera muito ruído. Isso é um movimento reativo. O que você está propondo é um movimento pró-ativo. Isso. Que é você se preparar. Mas tem que ter previsibilidade. Se você não tiver previsibilidade, você pode contratar gente e não entrar o cliente. E no tráfego, porque normalmente o pessoal lá na consultoria, o pessoal deve olhar o seu funil e olhar lá. Quantidade de ligação, quantidade de agendamento para melhorar a performance do comercial. E vai melhorar. Mas na parte financeira, lá em quem cuida do financeiro da sua empresa, que é você, o que te interessa para fazer previsão de faturamento até o fim do ano, por exemplo? É entender, com base no número de vendas, de número de leads que entra no mês, quanto que o seu, qual é a porcentagem de conversão do vendedor. Muito bom. E aí você consegue fazer uma previsão até o fim do ano. Por quê? Porque você sabe quanto custa o lead. Se você sabe quanto custa o lead, você sabe quanto dinheiro você tem que colocar para atrair uma quantidade definida de leads. Com a conversão, você sabe quanto você vai vender. É cálculo de um mais um isso, tá? Não, é maravilha. E essa é a grande jornada que... Deixa eu te entender. Nos últimos seis meses, você na universidade, na consultoria, o que aconteceu em termos de aumento de faturamento, em termos de... 22% de aumento. 22% de aumento. Em seis meses. Em seis meses. Muito bem. E olha que... Então, e agora... E a gente ainda está caminhando ainda nos programas de indicação, que também foi orientado. É brutal. Então, assim, vamos com algumas frentes aí para realmente testar, né? E ir até onde a gente quer, né? Para poder levar a empresa para um próximo nível. Porque quanto mais a empresa crescer, mais empresas e mais famílias a gente vai conseguir ajudar também. Porque, assim, quando você, por exemplo, tem um cliente meu lá que outro dia ele brincou comigo e falou, Pô, Paulo, estou com você já faz mais de 20 anos. Pois é, hein, rapaz? Você já passou pela barreira da morte dos cinco? Você já passou pela adolescência, você já está na fase adulta, já. Então, assim, e tem clientes lá com muitos anos ali e, assim, a gente sempre dava uma orientaçãozinha. Tipo, ó, antes de você ir lá, né? Mais um pouquinho ele teria passado até pelo Collor. E ele é muito 10 porque ele é super Caxias, né? Então, ele não mistura a conta física com a jurídica. Então, ele pegou aquela orientação do início. Então, ele é muito fiel à empresa. E a empresa dele está crescendo, né? Fez isso direitinho, não tem muito segredo, né? E é legal que ele lembra disso. Então, naquela época era timidamente a forma como a gente tentava já ajudar nesse aspecto financeiro. Mas depois que você tem uma visão um pouco mais profunda da área financeira, você, meu, abre um planeta, né? Nossa, espera aí. Você viu o quanto de dinheiro que você está deixando de ganhar, né? Não só perdendo, mas deixando de ganhar também. E como você está fazendo o treinamento do time comercial hoje? Olha, o time comercial hoje, o que acontece? Nós estamos em vias de contratar uma pessoa comercial. Uma pessoa, um gerente ou um vendedor? Um SDR, isso. Um SDR, pré-venda, né? Um pré-venda. O que acontece? Eu fiz toda essa parte comercial agora de forma consciente. Então, entrei em contato, fiz alguns movimentos, descrevi algumas coisas para mim viver agora de forma consciente como é que funciona tudo isso para poder depois pegar agora que nós provavelmente devemos contratar ele ou ela agora nesse mês de junho e começar a fazer o treinamento. Eu, assim, eu vejo que além da descrição, né? De tudo que tem que estar muito claro, né? Tem que estar o que ele vai fazer ou ela fazer. Mas ela também ver eu em ação fazendo para ela ter uma noção de como é que... Lógico. É o melhor treinamento, tá? É o seu sombra, né? O shadow que a gente fala, que é o vendedor colado do teu lado. Você fazendo. Primeiro você treina ele no script, nas objeções. Depois ele vê você fazendo dez ligações, escuta aquelas ligações algumas vezes depois e daí você começa a acompanhar ele. O melhor treinamento é esse, tá? Porque, então, maravilha. Estamos num pensamento correto aí. Porque nós temos um DNA, assim, de tratar muito bem o cliente, aquela empresa que dá bom dia, boa tarde, enfim, né? Que realmente acolhe o cliente ali de uma forma diferente e tal. E na hora de vender também, né? Eu acredito que também esse DNA tem que ir junto para a pessoa sentir que até no momento da venda, ela já vai sentir como se ela já fosse um cliente e já está sendo atendido. Com um nível de proximidade um pouco maior, um nível de interesse por ela um pouco maior, né? Não um negócio tão frio e, enfim, né? E me fala uma coisa. Aqui você atribui as três principais coisas que você aprendeu na universidade para esse crescimento dos 22% em seis meses. Conrado, comercial 2, é isso, né? Comercial 2. Comercial 2, isso. Vender de novo, tá? Pegar ali a carteira de cliente, olhar para ela. Parece um negócio tão óbvio, né? Mas, enfim. Se é isso que funciona. Olhar para ela e falar, nossa, tem uma oportunidade aqui. Olha, aqui também. Nossa, eu posso ajudar mais esse. Fazer um levantamento, chamar esse pessoal, conversar e dali você realizar novas vendas, realizar novas oportunidades. Isso realmente foi um aprendizado, assim, que às vezes você, como eu fui muito operacional até hoje, e agora a minha grande meta é o quê? É delegar definitivamente todos esses departamentos que restam para mim definitivamente conseguir até pensar mais o negócio de uma forma mais lúcida e tal, né? Eu, como um perfil de executor, né? Então, assim, para mim é como se deixar um filho lá, né? Por exemplo, imposto de renda pessoa física. Eu deleguei faz três anos. Três anos. Três. Seu filho tem quantos anos? Eu fiz dois anos e meio. Você só tem um? Eu só tenho um. Então, você ficou fazendo imposto de renda ao invés de fazer filho até os 40 anos de base. Aí você falou, ok, agora eu posso ter um filho. Uma boa relativa. É impressionante, porque o imposto de renda é aquele negócio, assim, que você ia sentar com o cliente, sabe? Às vezes você via só ele naquele momento, e você vai saber de coisas muito particulares dele. Eu falo, gente, como é que alguém vai fazer isso no meu lugar? Vai ficar sabendo, precisa ter um sigilo muito grande, porque envolve, não é só a finança, envolve a vida da pessoa e tal. Mas o que que acontece? Chegava março e abril. Eu não vendia. Você não existia. Eu não existia. Eu estava totalmente à mercê de um operacional. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Cada imposto de renda é uma caixinha de surpresa. Então, assim, na hora que, por exemplo, esse ano, meu, fiz reunião durante o período de imposto de renda, fazendo comercial dois, todo o período. Que beleza. Show de bola. E créditos aos bilídeos. Créditos a vocês, gente. Porque, assim, eu coloquei entrar na universidade. A universidade, só para quem não sabe, é a nossa universidade corporativa, tá? Que são as aulas que a gente tem. A gente chama de universidade empresarial, né? Que são as aulas que a gente tem para os empresários. E aí, a gente está na gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de mentalidade, gestão de marketing e eventos. Então, é isso. Essa é a universidade, né? Não é a universidade de graduação, não. É a universidade empresarial para donos de negócio. É isso que o Paulo está falando aqui. É, pessoal. E pode entrar que, com certeza, a visão de negócio que vocês vão passar a ter é bem diferente. É bem diferente. Enquanto você está no operacional, isso que eu vou falar, eu acho que, com certeza, vai atingir muitos. Muitos vão se identificar. Enquanto você está imerso ao operacional, existem algumas áreas da sua empresa que são vitais, que estão de lado. Que ninguém está olhando e que, aparentemente, ou você acha que está olhando ou fazendo, mas não está. E aí, você poderia estar crescendo muito mais e muito mais rápido. Então, assim, olha só, o comercial vai ser delegado, né? O financeiro foi delegado, o marketing está delegado, o imposto de renda está delegado. Então, assim, eu estou cada vez mais liberto da operação para poder realmente pensar no negócio. Aquela aula que você deu agora recentemente, onde você pegou lá, dono de empresa, aí colocou acionista, né? Depois, o CEO e o técnico. Até você falou, o técnico é o cara lá que vai lá ver se a Coca-Cola está a 4 graus lá na geladeira e tal. Enfim, né? Mas, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que eu fui um vendedor técnico até hoje. E agora, eu realmente estou aprendendo a ver o comercial de uma outra forma, né? É, e aí, o que acontece? Você, assim, você resorcizou ali o dono de empresa em três vertentes. Uma didática fantástica. Aquilo lá, para mim, foi um super bingo, uma questão assim que eu consegui me ver ali. Falei, poxa vida, né? Eu encontro aqui o que eu tenho feito, eu encontro aqui o que eu tenho feito, eu encontro aqui o que eu tenho feito. E isso, a hora que você volta para o operacional, é aquele lance, né? Aquilo que você vê, os lápados, não dá mais para desver. Então, a hora que você volta para o operacional e você se vê num contexto, aí você pega aqueles três itens e enquadra, automaticamente fala, o que eu estou sendo agora? Será que eu estou sendo acionista agora? Será que eu estou sendo técnico? O que eu teria que ser agora, nesse momento, né? Então, essa lucidez, eu acho que é um ganho que não dá para mensurar, entendeu? É muito bom isso no dia a dia, sabe? Porque isso alivia a alma, viu, Conrado? Isso aí deixa a gente mais leve, né? Por quê? Porque você tira um pouco de culpa também de algumas situações e fala, não, espera aí. Então, vamos lá. Eu sou só um, então, o lance é delegar esse contexto? Vai um pouco aqui, vai um pouco ali. Porque até hoje, a minha história, só houve o crescimento da empresa, a empresa só se manteve porque eu fui delegando. E agora, o que acontece? Faltava eu enxergar as três últimas áreas que faltavam a ser delegadas. Então, isso agora, eu acho que é o destrave final para a gente dar aí os próximos passos aí de prosperidade. Excelente. E também, o salto foi quando você aprendeu algo novo. Isso. Porque quando você fez a tua especialização, a tua pós, você abriu um mundo que você dobrou a quantidade de clientes. E agora, você vai chegar num milhão ao mês. Não tenho nenhuma dúvida. A tua oferta é muito boa, mas cuida da entrega. Porque a entrega pode travar o crescimento. Tua índice, né? Pode travar o crescimento. Porque o restante vai rodar. Eu tenho certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Vou levar em consideração isso, sim. E é mais um aprendizado que a gente vai tendo aí. É fantástico, né? E como o ambiente da universidade corporativa ajuda também. Porque quando você escuta um, escuta o outro, escuta o outro, você vai enxergando um padrão. Um padrão. Então, quer dizer, e aí quando um chega a um entendimento, a possibilidade de mais outros chegarem ao mesmo entendimento é muito grande. Porque quebrou um padrão para um, ele enxergou, dependendo da forma como ele se expressa, muitos outros entendem. E aí quebra outros padrões automaticamente. É uma libertação em massa, vamos colocar assim. É simples, é discutir um negócio desse. É isso mesmo, o poder do compartilhamento, né? Quando um compartilha e quebra o padrão dele, outros conectados com aquela pessoa também quebram. Exatamente isso. O poder do compartilhamento. Eu coloco aqui os meus parabéns para vocês, porque assim, para nós, da Readapt, está sendo assim um ganho gigante. Gigantesco. Gigantesco. E a Readapt hoje, eu tenho aí o apoio da minha esposa. Minha esposa, ela é funcionária pública hoje, mas ela me dá uma força muito grande nessa questão aí do comercial, nessas questões. Ela tem, como eu coloquei aqui, ela tem uma memória fotográfica. Então, assim, com um milhão lá, pé desoneração? Então, acredito que sim. E aí, o que acontece? Tem sido um apoio gigantesco. Eles estão sempre comigo aí. Minha família é minha base, né? E aos valores da We Believe também, aos valores de vocês. Cujo um dos maiores é família. Exato. Então, a gente fica na mesma sintonia nesse aspecto aí também. Então, é colocar aqui minha gratidão por eles também, que é muito justo. Minto. Um dos maiores, não. O maior. É o primeiro. É o primeiro. Que é disciplina, isso vem depois. Vem depois. Família é o maior. É show. Então, assim... Conta para a gente, assim, para os empresários que estão nos escutando, qual seria uma dica que você daria para eles para eles não caírem em ciladas no meio empreendedor? Bom, é assim, para os empresários que estão começando, a opção pelo regime tributário, ele é um dos primeiros pontos que tem que ser muito bem avaliado, tá? E que o empresário acha que, se ele não fatura até 400 mil, é automático no simples. Isso. Então, vamos quebrar isso definitivamente. O simples não é tão simples assim. O simples virou uma cultura empresarial. Então, a gente precisa realmente sentar e avaliar se realmente compensa. Paulo, você está me dizendo, então, que se eu abrir uma indústria, eu posso já abrir direto no lucro real? Sim. Você pode abrir direto no lucro real. Só que o que acontece? A maior dica que fica para o empresário é organização financeira. Se você não tem capacidade de organizar, ou você contrata, ou você terceiriza. A partir disso, é todo um desenrolar que você possa ter. Ah, mas eu não tenho condição de nem terceirizar e nem contratar. Ok. Então, você precisa de uma contabilidade que possa te dar um suporte lúcido quanto ao regime de tributação. Porque, se não, você vai ter mais um sócio. Um imposto. E ele não é barato. Não é barato. E assim, nós temos muitas possibilidades legais de pagar menos imposto, de pagar imposto de forma justa. Mas como o Simples Nacional ficou algo cultural, tem que avaliar. Cada caso é um caso. Cada ramo de atividade é um caso. Cada KINAI, cada NCM é um caso. Então, realmente, a pessoa tem que sentar, fazer um trabalho antes de abrir a empresa, fazer um estudo à luz tributária. Ou seja, você vai pegar o teu produto, vai avaliar o NCM dele, vai avaliar o KINAI seu, vai avaliar o teu ramo de atividade, vai avaliar o regime de tributação e vai simular. Mas não é qualquer contador que faz isso, né? É. Não é qualquer contador. Tem que procurar. Tem que procurar. Muito bom. Muito bom, Paulo. Gostei muito. Aliás, essa questão do lucro real abriu algumas janelas aqui para a minha cabeça. Legal, né? Muito bacana. Muito bacana mesmo. A questão é, qual vai ser o título desse podcast, desse episódio aqui? Pensei em dois aqui. Um é, de contador a empresário de verdade. Que acho que isso aí vai falar... De contador a empresário é muito forte. É esse? O que você gosta? Você se identifica? Doutor. De contador a empresário. Ah, com certeza. Ou melhor, de contador a empresário da contabilidade. Porque aí os contadores vão olhar e falar, pô, eu preciso ser um empresário da contabilidade. Não um contador. De contador a empresário da contabilidade. Esse vai ser o título desse episódio, então. Muito bom. Legal. Nossa, é uma gratidão pelo espaço. É nossa. Gratidão pelo convite. E é o que eu estava falando para o Conrado no início, né? Eu gosto sempre de ter uma conduta de vida que é desaprender e aprender. Desaprender e aprender. Se re-adaptar. Se re-adaptar. Exatamente. Por isso, re-adapte. Eu queria deixar com vocês, aproveitar, tá? Um hubzinho USB, um mimozinho da re-adapt para vocês. Obrigado. Bastante carinho aí de toda a nossa equipe. Obrigado. De toda a nossa equipe lá. Fazer um guachão. Fazer um guachão. Fazer um guachão. E re-adaptar e crescer sempre. Muito bom. Isso aí. Estamos lá em todos os nossos canais, nas redes sociais. Tem bastante conteúdo. Eu falo muito de lucro real e falo muito de BPO financeiro. Aliás, nesse momento, deve ter um monte de gente assistindo e falando o seguinte. Como que eu faço para estar aí e ter a minha marca mostrada que é patrocínio? É, é porque a gente pensa com isso. Ó, se você está assistindo a gente e você, nossa, eu quero estar aí, quem a gente chama aqui são os nossos alunos da universidade que têm resultado, aqueles que estão fazendo o que tem que ser feito, aqueles que têm, de fato, uma evolução para contar, a partir do que eles já sabem, a partir do que eles aprendem com a gente da nossa universidade corporativa ou universidade empresarial. Então, se você quer estar aqui, o primeiro passo que você tem que dar é entrar para a universidade. Depois disso, aí você tendo resultado e tudo, a gente chama pouquíssimos alunos para que, pouquíssimos mesmo, para que eles venham aqui, para que ele conte a história deles de como que eles evoluíram até o lugar onde eles estão. Então, não é merchan, não é patrocínio, a gente faz isso aqui com o maior prazer, porque isso aqui é um aluno nosso, a nossa universidade empresarial. Isso acaba fazendo parte da nossa história. Da nossa história, é isso aí, a história dos alunos é a nossa história. Muito bom, excelente, excelente. Então, vamos encerrar, já temos até o título agora, né? Temos. Então é isso. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela tua presença, tá? E parabéns pela tua história, pela história inteira. Não só os últimos seis meses, nem os últimos dois anos, a história inteira. Eu que sou grato, gente. Obrigado aí. Isso. E até a próxima. Excelente. Com certeza. Com certeza. Então, chegamos aqui ao fim de mais um podcast para que você aumente o lucro da sua empresa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.